Bem amiguinhos, estou voltando com os gameplays, The Wolves, Vlad aqui falando, eu estou jogando com o Cruiser Tia 5, Emily Bertin, Emily Bertin, e aquele mapa que está com o modo de 4 zonas para capturar e você comete papel não pode botar a cara, então eu vou fazer aquele negócio de ficar na espreita, ataca de um lado, ataca de outro, atacando fogo em todo mundo, estou jogando com o mouse aqui, nossa aqui dá até medo de tão capenga que ele está o botão esquerdo, o mouse quando resolve quebrando fica aquela magavilha, eu estou buscando aqui a ilha por causa do, questão do movimento de ação, Olha, tem um Emily ali do outro lado, já vai entrar no meu range, um Destroyer e um Wyoming logo atrás, então Emily, toma! Vai sair para cima... Ah, Emily está de maldade para mim, né? Ah, está de maldade! Vou trocar uma para o APT Um incêndio Se ele me der esse dedo aqui, fica muito frustrado Nossa, que cagão, cara! Agora vai pegar ali! Tô louco, tio! Tô 3 pontos, mas não é Aqui um pouquinho mais acima Adoro esses caras que me acham que ele está catapando nas minhas costas 1.500, ah tá! Tiro um pouquinho mais acima Ah, vai pegar uma cidadela Ah, cidadela Ah, eu te gosto de ver Toma, é Vai sorar Vai sorar Vai sorar Também posso tomar cidadela dele 1.900, eu tenho que tocar um pouquinho Porque essa vez ela fica em... Opa, esse tiro foi juntinho Ah, tem que trocar por hoje Ah, tem que trocar por hoje Ele se tomou Apanhou Esse apanhou Nada é justo, nada mais justo Ah, o pessoal está só moscando Ah, tem que trocar por hoje Apoio 2.000, eleita 1.000, eleita 2.000, eleita 2.000, eleita Vamos chamar aqui o sonar Vamos lá tex, vamos queimar um pouquinho Sabe usado Avião O plano que se destrói está querendo ficar de maldade comigo Mas sério que o pessoal não vai capturar cara Eu tenho que entrar na captura porque o destrói está mordando Nossa que tchim Que tchim Aí eu tenho que entrar na captura porque o destrói está mordando Eu tenho que entrar na captura porque o destrói está mordando Tá, pelo menos essa aqui eu seguro Depois eu vou correr ele Atirar essa diferença Não entendi porque o destrói corre ele Cadê que é? Ah, vai homem E aí então pessoal Não se esqueça de dar aquela compartilhada amiga Os brotherzinho Dá aquele like E E Comentar se tu gostou Se não gostou Qualquer coisa que tu quiser comentar Está aí à disposição o canal O chat Que eu vou lá e comento tudo Sabia, sabia Que ele ia acabar vendo Aham Sabia que ele ia acabar vendo Aham Toma ali Que churrascão Bomboид Aham Togar Como é? Oitra . 5 6 8 15 15 20 segundos, vou destruir a minha cola Obrigado tia Tomo Ajeitou? Nossa, este capô cara Bora, vira a torre Para 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 fi Bora que eu não quero perder essa partida não Não Vou gastar a torre Pode perder por escolha Torpedos Estar Entra logo, taxi Pô, captura Vamos lá, fica de frente Então toma Nossa, 720 Cara Cara de frente Vai Sai da frente Sai da frente Nossa Nossa Olha as sítios Agora Agora vamos para cima Capturar D Matei Matei dois, por enquanto Opa, foi O porta do garagem Vai dizer Vai dizer que o Guaiomi não está aparecendo Quase não Vai dizer que é Na boca Ah Ele está agora correndo Que sacado Só não ativo Por que? Eu acho que Acho que é fácil Quase que enfiei a cara aqui Pronto para tomar um porteiro na cara E o cara gostou de mim Fiquei louco Eu também Do outro lado Do outro lado Calma E? Nada de fogo Um 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 O mais churrasmo Foi bom, agora foi bom É meio punk, 166.045 mil de danos, 2 seats, 5 incêndios, 3 destruídos, 7 incapacitações, 6 aviões derrubados Pontuação da equipe, nossa eu fiquei em primeiro, 100 pontos Sem nenhum Velho, olha o relatório do talhado É que dá uma casquinha em todo mundo Cala a boca Meu gato chato Deixa eu ver 7 mil military Moth Que é a bandeirinha 17 mil de gasta 2.400 XP 480 XP 3 mil e meia É nada bom, nada mal Levando em consideração que eu só estou com 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 Diferente nele, é a skin Da equipe Da equipe do Polo Que é essa aqui Que dá mais 100% de XP Ah, ela está explicado assim Na SB é meio pouco 4% de dispersão e 3% de alcance máximo E os módulos que eu estou usando É ele todo pesquisando O melhor é nosso dinheiro A discussão de sistema de dinheiro E para o alto Só Ele está com Um skill De algo prioritário Corrida adrenalina Suprimento Por causa do Radar Que ajuda bastante contra Destroy E E E depois eu vou pegar as outras Que é essa aqui de A Mais de 20% de alcance Para melhorar as anti-aéreas Esse aqui é mais de 100% Recamento dos carros de bateria Ataqueira é de 39% Mas isso é Pô, isso era 20% Mais de 20% Mais de 20% Para o alcance dos policiais de bateria principal Mais de 20% para a 20% e 20% Com essa aqui eu aumento um pouquinho mais E eu fechava com essa Disparo manual Que ajuda bastante Mas eu estou pensando em fechar Essa Vamos lá, mas eu peguei essa Vou pegar essa aqui Ou vou pegar Essa aqui é o ocultamento Essa aqui é o ocultamento Essa aqui é o ocultamento A aplicação é o ocultamento Então pessoal Esse foi aqui mais um Gameplay de World of Warships Com o navio é Emily Bertin Cruiser tier 5 Plan 6 Muito bom Por enquanto não está Vamos ver aqui que tem Demissão nova Por enquanto não está tão bichado como estava Ah, bandeira E E ele tem Uma artilharia de 152 Que é bem próximo de Cleveland Nada assim de Oh Dando muito OP Ele taca fogo muito bem Porque Vamos ver aqui 12% de provocar incêndio Não é Das piores, mas É Alguma coisa Então Se você curtiu esse vídeo Vai lá Deixa aquele seu like gostoso Compartilhe com os amigos Nas redes sociais No banner do meu canal Você vai encontrar o link das minhas redes sociais Que é a minha página do Facebook Google mais E Que eu ainda não botei até agora O VK Mas tem pouco brasileiro Mas Vai lá Curte Comenta E sempre que comentar Eu estou respondendo Todos os comentários E Vamos falar mais o que Ah Na descrição dos vídeos Estou sempre botando Algumas coisinhas que eu pego Como Alguns jogos E Vou ver Quando eu consigo botar na descrição também De promoção Eu sempre boto os convites Para participar dos jogos Se você não joga World of Warship Na descrição do vídeo vai estar Se você não joga War Thunder Vai estar na descrição O novo que eu estou jogando agora Que é Paladins Vou colocar na descrição Valeu? Então O Vlad vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Muito obrigado pela sua audiência Nos vemos Até mais Tchau Tchau Tchau